Participação coletiva Rússia e Entidades Relevantes, Bele Salva, Guarda Estado Timor-Leste, Rússia e Corrupção. Diretor Executivo CEPAD, João Boa Vida, durante a celebração Loro Mundial Anticorrupção Hateten, durante o caso Corrupção Buracia Timor-Leste. Também, participação coletiva, Rússia e Entidades Soto, Bele Salva, Guarda Estado Timor-Leste, Bele Livre, Rússia e Corrupção. Iniciativa Conjunta, Rússia e Entidades Nehrua, Macaco, Comissão de Corrupção, PDHJ e GOPAC. Na Rádio, o serviço é muito junto ao esforço, ao esforço conjuntivo, ao combate, prevê a corrupção. E também, no momento oportuno, o esforço conjuntivo da Bele Moço, pode falar e falar sobre o nome de São Halivor, Maruco, Sirhoto, o público, a criar o movimento de Roma em prol, em prol, em prol, a favor da transparência, da governação, da cantabilidade e da Timor-Leste. Representante da igreja, a Madre Guilhermina Marçal, observa a catac, e a Timor-Leste, povo, maioria, se mora e sequia, mas, pelo menos, não é, é tão privilégio, o seu orçamento, o Estado. No Rússia, o povo continua mora e sequia. A corrupção, o ser humano, é uma corrupção, não há possibilidade de desenvolvimento. Isso é uma verdade, uma verdade, uma verdade, uma verdade. Também, a Cataita precisa, é uma seriedade e uma responsabilidade para que não há urgências e necessidades de povo. Porque quando há urgências e necessidades de povo, não há urgências e necessidades de povo. é imoral, não é, é crime, não é? Crime é imoral. Comissário CAC, Sérgio Ornai-Rateteng, Tinangne, Comissão Anticorrupção, reta a Delegação Competência, Rússia Ministério Público, onde investiga caso Liu Cianulo. Caso Hirakme Composto Rotipo, caso Brancamento Capitais, abuso de poder, inclui caso Ciracelo. Nós do Nikatak, que atinam em 2022, e a caso Lobo Kong e da Nevema, que é registrado na Comissão Anticorrupção. Caso Ciracelo, não há delegação, mas o Ministério Público, Balo, Balo Mons, mas o si, a veriguação cira, Nevema promoverá, assim, com a Comissão Anticorrupção, ou de Russo, validação, mas o Ministério Público, ou de Nunei, e que os mais cira delega, o Ministério Público delega, mas a Comissão Anticorrupção Timor-Leste, não é? E a tina, e a de Nunei, está aí, por volta de 90 e tal casos, Nevema, que está a ver, é o atendimento, está a veriguação, está a ver, é a diligência, e o almoço, de inquérito, não é? que está a ver, é o caso, que está a ver, mas o Ministério Público, Entretanto, e a comemoração, Sepat, atribuímos, prêmio, para vencedor, pois já, Rússia, escola pré-secundário, no secundário, e a capital dele. Estefane Salsinha, Miguel da Costa, RTTL. Ato retang, informação, factuais, não atuais, que está a lua, inscreva, e a canal RTTL, a denhan, botão, notificação, o comentário, na fahe tuta, na mídia social, Siraceluk.